Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, sejam todos bem-vindos, eu sou o Crispim e o canal Natureza ainda está hoje, 13 de maio de 2023, sabadão gente, sabadão, hoje Juazeiro recebeu uma forte chuva, Juazeiro, Crato, Barbada, praticamente a região do Caribe inteiro, começou 6 da manhã gente, 6 da manhã e vejo como ficou a rua completamente alagada gente, olha só, veja as imagens aí Aí vai me feitosa, quando passa os carros aqui, entrando água nas casas Olha a onda d'água aí, olha, como é que vai ser, olha, para dentro das casas ali, olha Vem, olha o prefeito, abençoado, e aí, olha esse saneamento aqui dentro da, aqui na Ivane Feitosa, olha aqui, olha, olha como é que está aqui Prefeito abençoado, de Deus Aqui é assim, ó, aqui até água tem aqui dentro as meninas aqui a naufragaram aqui também aqui nosso estabelecimento aqui de água nosso estabelecimento aqui prefeito olha as casas aqui cheia de água